E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World pessoal, aqui nós de novo, F16C Viper. É a imagem que na tela já diz tudo, vou fazer a atualização de três lançamentos com a GBU-12, GBU-12 com F16. Todo mundo sabe que o DCS World vive em constante atualização, né? E como eles ainda não terminaram o F16, tem algumas coisinhas que eles atualizaram. Vou fazer a princípio três vídeos, peraí. Deixa eu ver, editor... Os vídeos vão ser todos lá em Nevada pessoal. Exato, eu vou fazer três vídeos, vamos começar com esse aqui. Vamos fazer o lançamento da GBU-12, na verdade vai ser um tutorial pessoal, vamos tentar voltar os tutoriais agora. Vou fazer três vídeos como tutoriais do F16C Viper fazendo o lançamento com o GBU-12. Todo mundo sabe que a GBU-12 é simplesinha de lançar, né? Mas, mas parece que teve uma atualização na parte de... Deixa eu ver, cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê o PDF? Ah, tá aqui. Parece que teve uma atualização no sistema de coordenadas. Coordenadas, peraí, cadê? Coordenadas MGRS. Eu vou fazer um dos vídeos, vai ser essa. Só que o primeiro vídeo vai ser através de A-Point. Peraí. Eu vou fazer um lançamento através de um A-Point conhecido. Então, no A-Point 2 aqui, vamos lançar duas GBU-12 nesse alvo aqui. Vai ser um tutorial bem simplesinho, pessoal. O outro tutorial que eu vou fazer, que é a sequência de outro vídeo, Eu vou fazer criando A-Point, criando um A-Point para o alvo. E o outro vídeo vai ser através de coordenadas MGRS. Essa que parece que teve uma atualização maior. Mas eu tava olhando aqui, quando o JTAC passa as coordenadas, parece que ele aumentou a quantidade de dígitos. Mas, no caso aqui, que o A-Point é um A-Point conhecido, que faz parte do nosso sistema de navegação, tanto é que... Eu coloquei ele... Peraí, cadê, cadê? Eu coloquei ele como A-G-L-S. 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 A-G-L-A-G-L. Não sei onde eu achei o S, mas... Coloquei um S ali. A-G-L. Quando é no nível do solo. Nossa Senhora. Coisinha assim, pessoal. Tutorial simplesinho. Os outros dois vídeos vai ser na sequência. Talvez, ainda não sei as datas. E esse aqui tá saindo agora. Bora lá. Só sair daqui. Vamos pegar ele aqui. Cadê, 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 cadê? Vai ser o 7. Treino de setembro. Bora lá. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Vamos fazer um tutorial meio simplesinho aqui. Simples e rápido. Bora lá. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da missão. Só configurar uns negocinhos rapidinho aqui, pessoal. Pera aí. Não sei o que você tá fazendo aqui. Só mostrar o alvo lá. Eu acho que é F7. Não. O F7 é o nosso dedo duro. Pera aí. Ah, pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos devagar aqui. Devagar, devagar, devagar. Cadê o alvo? Ah, o alvo tá aqui. Pera aí. Só tirar essa barra de serviço aqui pra ficar mais... Ctrl Y. Beleza. Alt, Alt mais C. Habilita o mouse aqui dentro da área da tela aqui. Tá vendo o mouse branquinho aqui? Esse vai ser o prédio onde eu vou jogar a bomba. Tem um waypoint de navegação bem em cima aqui. Vai ser um tutorial bem simplesinho, pessoal. Bora lá. Haverá mais dois vídeos ainda, pessoal. Por isso, não esquece de assinar o canal, pessoal. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Pera aí. Aqui, estamos no waypoint 1. O alvo está no waypoint 2. Então, vai ser simplesinho. Algumas coisas aqui eu vou ligar quando tiver no céu ali. Pera aí. É, beleza, beleza. Bora lá. Vamos decolar. Bora fazer um tutorial bem simplesinho aqui, pessoal. 2 GBU 12. Bora lá. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Vamos voar, pessoal. Só tirar essa potência toda aqui. Vai, vai. Beleza. Beleza. Vamos ligar os nossos sensores aqui. Liga, liga. Esse aqui é a altitude do radar. Vou precisar dele ligado. Já vamos aproveitar e ligar o armamento. Ih, esqueci de mostrar uma coisa para vocês, pessoal. Depois eu volto. Quando terminar a missão aqui, eu volto lá. Falando o seguinte. O código laser que está aqui no setup da aeronave é sempre 1688. Só que tem jeito da gente alterar lá no editor de missão. Depois que eu terminar aqui, eu vou lá e mostro para vocês. Então, o código que eu vou ter de usar é o 1788. Espera aí. Está tudo ok aqui. Deixa ele subindo. Deixa eu ver o que é que precisa mais. Beleza. Já liguei. Liguei, 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 liguei. Estamos a... 8. Deixa eu já passar para o waypoint 2 aqui. Waypoint 2. Está a 35 milhas. 36 milhas. Beleza. Dá tempo. Só... Subir um pouco aqui, pessoal. Espera aí. A ideia é soltar essa bomba a 20 mil pés. Estamos usando o mapa de nevada, pessoal. Para quem nunca teve inimarte, é isso aqui. É a mesma coisinha. Um dia eu mostro para vocês. Um dia eu mostro o marte para vocês. Marte é igualzinho o mapa de nevada. Para quem nunca teve lá, é a mesma coisa. Sacanagem. Não, pessoal. O que eu gosto desse mapa aqui? Nossa, será bonito demais. Essas montanhas com essa sombra que eu coloquei aqui no final do dia, fica bonito demais. Espera aí. Parar de conversar, fiado. Vamos fazer o nosso tutorial bem simplesinho aqui, pessoal. Só configurar o armamento aqui. Só alinhar aqui, para ficar bonito na foto. Para aí, amigão. Bora lá. Os sensores aqui eu já liguei. Ligado, 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 ligado. Vamos pôr o armamento AG. Automaticamente ele já cai ali. E eu só tenho o GBU-12. Espera aí. Deixa eu dar um... Para ver se está tudo ok. Está tudo ok. Vamos dar um zoom para vocês. Só tenho o GBU-12 aqui. Então vai ser moleza. Eu vou lançar duas GBU-12. Duas. Vamos perder tempo, não. O resto aqui, você não precisa mexer em mais nada. Mais nada. Nem profile. Você nem mexer no profile. O resto aqui está tudo no padrão. Esse é o bom dessa bomba. Só que vamos lançar ela no sistema CCRP. Beleza. Já está selecionado. Não vou usar esse mapa. Esse radar de mapa aqui. Essa coisa horrorosa. Vamos usar o TGP. Beleza. Vamos descer essa página em sóio aqui. Beleza. O nosso alvo. Espera aí. Cadê? Cadê? Está aqui. Vamos girar aqui, pessoal. Espera aí. Enquanto isso, a gente sobe um pouquinho. Bora lá. Tutorial de GBU-12, pessoal. Coisinha simples. Como vocês podem ter visto aí até agora, mamão com laranja. Coisinha simples. Como dizia um amigo nosso. É mais fácil que comer panqueca. Enquanto isso, a gente sobe um pouquinho. Ixi, já subi até demais. Espera aí. Vira, amigão. Ó, que lindo. Nossa senhora, filho. Vai, filho. Vira. Beleza, beleza. Agora sim. Só estabilizar aqui. Estabilizar. Ficar bonito na foto. Porque isso sobe bem na cara. Não lembro de ter configurado para essa hora, não. Mas tudo bem. Só ligar os pilotos automáticos aqui, pessoal. Facilitar a nossa vida. Estamos a 45 milhas. Aqui, ó. 44 agora. Aqui também. É. Nessa distância o sensor não vai nem ver, filho. Beleza, estou indo para o rumo. Está certinho. Armamento está certo, 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 certo. Não precisa mais que isso aqui, não. Os meus sensores aqui estão ligados. Nessa distância o TGP nem vai enxergar lá. Só colocar no máximo aqui. Opa. Pode ter... Não pode ter pós-combustão, não, pessoal. Beleza, alinhado, bonitinho. Vamos dar uma alinhadinha lá fora, pessoal. A máquina. A máquina. Nossa vida é boa demais. Beleza, vamos trabalhar, pessoal. Já estamos a 31 milhas. É... Vamos dar um zoom aqui. Pera aí. Baseado nos seus controles que já... Algum de vocês já deve ter configurado aí, né? Vamos dar um zoomzinho aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Como eu sei qual que é o meu alvo, por causa da falta de satélite, né? Vamos trocar mais um zoom aqui. Não, menos. Só descer e sensor aqui. A princípio é esse da direita aqui, viu? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É ele, sim. É ele ou não é? É ele, sim. Se não for, vai ser. Se não for, vai ser. Ah, eu tenho que trocar o laser. Pera aí, pessoal. Rapidinho aqui. Mané. Olha o código 1688. Só que lá no editor eu mudei ele. List 0, 5, no meu caso é 1788. Dá enter. Aproveitar que tá aqui, troca isso aqui também. Vai que o pessoal do DCS mudou alguma coisa aqui, eu não tô sabendo. Beleza. Só, deixa eu ver aqui. Manual, automático. Esse sensor aqui tá bom. Não, esse aqui tá bom. Pera aí, só tirar esse zoom aqui. Opa, antes disso tem que travar. TGP. Point. Travadinho, que nem meleta. Point. Travado. Beleza. Tá vendo essa contagem 58 aqui? 56 agora. Quando eu estiver próximo de 10, aperto o relé de armamento pra liberar ele. Coisa sempre, pessoal. Tá tudo ok. Armamento ligado. Vamos desligar esse aqui, porque eu não vou precisar do piloto a hora que estiver próximo do alvo. Vamos alinhar bonitinho aqui pra ficar bonito na foto. Um tutorial bem simplesinho aqui, pessoal. Opa. Mas pra, 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 pra direita. Olha lá. 18, 17. Segura o seu sensor pra liberar armamento aí, que a bomba vai descer. Bomba descendo. Caraca. O que é que foi? O que é que foi? Acredito, filho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Passei vergonha. Ai, ai, ai. Passei vergonha, filho. Pera aí, pera aí. Laser ligado. De armamento ligado. Ué. Acredito. Pera aí, filho. Pera aí, pessoal. Voltei. Dá a volta. Acredito. Deixa eu ver o que que aconteceu aqui. Master arma ligada. Laser ligado. Isso é porque ele tá ensinando, hein? Que vergonha. Que vergonha. Tá tudo ligado, filho. O que que foi? Agora você desligou ele. Agora ficou bonito mesmo. Ah, pera aí. Já desliguei mesmo. Vamos bagunçar o coreto. Pera aí, pessoal. Só dá uma voltinha ali. Nossa senhora. Já já ele volta. Dá um segundinho aí. Qualquer coisa eu edito o vídeo aqui. Pra não passar mais vergonha. Fica alguns dias sem pilotar. Quando pilota, já passa vergonha. Nossa senhora. Pera aí. Bora ali na frente e volta. Pronto. Carregou já. Pronto. Mas tava tudo ok, filho. Master arma. Laser. Código. Laser. Eu, hein? DCS. Vai, amigão. Carrega. Carrega. Senão, eu vou ter de cortar o vídeo e voltar de novo. Ei, Goiás. Faz parte do show, pessoal. Vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Aqui é o DCS. Vim passar vergonha na gente. Tava tudo ok, filho. Tava tudo ok, filho. Tava tudo ok. O que foi? Tava tudo ok. Tava tudo ok. Opa, voltou. 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 Nossa senhora. Mas voltou onde eu queria? Voltou onde eu queria? Ou vou ter de configurar de novo? Espera aí, pessoal. Deixa eu acelerar aqui, porque eu já passei vergonha. Só trocar o sensor aqui. Ei, Tutorial. Nossa senhora. Esse ficou bonito mesmo, filho. Mas tava tudo certo, filho. Todos os sensores estavam ligados. Por que a bomba não desceu? Esses caras viram passando vergonha na gente. Tá tudo ok. Master arma. Tava certinho, filho. Tinha nada errado, não. DCS World. F16C. Vai, pá. Tentando fazer um tutorial aqui, pessoal. A coisa até é feia. Tela tá ensoita. Tudo ok. Tá certinho, filho. Tinha nada errado. Oba, descendo. Agora vai, pessoal. Se não for, vou ter de cortar o vídeo. Rapaz, demorou tanto ali que eu quase fiquei com a boca. Nossa senhora. Peraí, pessoal. Deixa eu ligar o laser aqui. Laser ligado. Quase que eu falei. Nossa, vou ter de cancelar o vídeo. Já passei vergonha aqui. Sinceramente, eu não sei o que foi que aconteceu aqui, não, filho. Ai, ai, ai. Boba tá descendo, pessoal. Laser ligado. Ainda bem que isso aqui é pra se divertir, filho. Vamos ver se acerta o alvo. É, depois de uma canseira. Ah, acertei. Peraí, deixa eu dar uma pausinha aqui, pessoal. Peraí, peraí, peraí. É porque... Peraí. Pronto. Olha o zoom lá, ó. Olha lá de baixo, lá. Eu tirei o dedo duro do DCS, você lê? Peraí. Pronto, aí. Alvo destruindo, pessoal. Ei, parabéns. Você conseguiu, mané. Eu achei que... Deixa eu ver. Tava tudo ligado, filho. É aquele tipo de coisa que você tem de rever o vídeo pra ver onde você errou, pessoal. O sensor estava tudo ligado e a bomba não desceu, vi. Caraca. Eu, hein. Tutorial de GBU12, pessoal. É, lançando o armamento num A-Point conhecido. Deu pra pegar, é? Apesar da vergonha que eu passei, mas eu não... É, sinceramente, eu não sei onde eu errei. Voltei de pegar o vídeo depois de editar e ver aonde eu errei, pessoal. Deixa eu ver se dá pra ver... Ixi, deixa eu ver. Tá com sombra lá agora, né? Não, tem sombra lá, não. Peraí, deixa eu dar uma pausa pra vocês. Essa é a vista que a gente vê daqui de cima. Peraí, vou dar uma pausa aqui. Bem aqui na ponta da asa, ali, ó. Com o mouse, ali, ó. Ó o alvo. Esse alvo aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Apesar da vergonha que eu passei aí. Sinceramente, eu não sei onde que eu errei, não. Mas é assim mesmo, pessoal. Faz parte do show. Ah, aquele lance que eu falei. Peraí, deixa eu mostrar lá. Deixa eu mostrar lá. Mostrar lá. Mostrar lá. Mostrar lá. Lá no editor. Peguei a 7. Tem mais duas missão, pessoal. Espero que não passe vergonha dessa... Nas próximas. Aqui, ó. No... Adicional... É... Adicional de... Pros... Pros... É. Não sei o nome ali, não. Aqui, ó. É... Deixa eu ver a colinha. É... Por padrão, códigos laser no DCS vai de 1, 1, 1, 1 até 17, 8, 8. O primeiro sempre tem de ser 1 e, se eu não me engano, os três últimos, que é esses que estão visíveis ali, tem de ser de 1 até 8. No caso aqui, eu coloquei 7, 8, 8. Então, lá dentro da aeronave, quando eu digitar o código, será de 17, 8, 8. Se eu não me engano, o pessoal do DCS disse que ia colocar alguma coisa pra você modificar na bomba. Só que, tecnicamente, aqui eu tô modificando no sistema. Mas, quando você carrega a missão, o default lá da aeronave é 16, 8, 8. Mas, aqui, você pode mudar. Lá, não pode. Quando você estiver dentro da aeronave, não tem jeito. Se você colocar esse código aqui, dá pra liberar o armamento. Eu só não sei que, uma vez que lá no default tá 16, 8, 8, que eu ainda não fiz teste. Se eu lançar com o código 16, 8, 8, ele vai acertar o alvo. Mas, o objetivo do vídeo foi cumprido, apesar da vergonha que eu passei. E, eu não sei onde eu errei, pessoal. Voltei de rever o vídeo. Não esquece de dar o joinha se gostou do vídeo. E, por favor, pessoal, compartilha o vídeo aí. GBU12, tutorial, bem simplesinha. Apesar da vergonha, apesar das coisas que eu não consegui entender o que aconteceu ali. Tem mais dois vídeos ainda, pessoal. O próximo vídeo, deixa eu ver... É essa mesma missão, só que... Cadê ela? Cadê ela? Eu vou mostrar aqui, aí fica no hype. Ah, 8. Aqui, ó. Eu tirei o waypoint de cima do alvo e nós vamos criar um waypoint baseado em coordenadas. Vamos criar um waypoint baseado em coordenadas, valeu? Mas, isso é para o próximo vídeo, pessoal. Naquele esquema, se o vídeo for útil, dá um joinha aí. Por favor, compartilha o vídeo. D-C-S-O-O-R-D-F-16-C-V-I-P-A-T-U-T-U-R-I-A-L-D-G-B-U-12, pessoal. Valeu, fui! E aí